Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Nós começamos amanhã dessa terça-feira, fria, aqui em Tapes, contando uma ótima história. Contando uma história de um piloto da aviação agrícola aqui no município, que é o André, e que lança o livro Voar, uma paixão, a história de minha aviação. André, uma coisa muito curiosa para a cidade, muito importante para a cultura do município, um escritor contar a sua própria história num livro lançado aqui em Tapes. Como é que é a história do livro e como é que tu começou na aviação agrícola? Bom dia, Kevin. A minha história na aviação, ela transcende a minha existência. Na barriga da minha mãe eu já voava. Meu pai foi piloto, meu pai foi mecânico. Isso me inspirou a me manter dentro da aviação. A minha família, não é uma família de muitas posses e teve muitas dificuldades, mas eu sempre tive aquele convívio do dia a dia com meu pai, que fez com que eu conseguisse desenvolver o gosto pela aviação. Acompanhei a minha vida de criança ali, de adolescente na aviação, dentro de aeroclube, ajudando em manutenção. E o meu objetivo inicial seria a aviação comercial. No momento que a barriga prestou a última possibilidade de exames para a gente entrar nela, eu fiz, fiquei no inglês, aí comecei a fazer quatro cursos de inglês ao mesmo tempo, com esperança de entrar, né? E depois a barriga fechou e aí também aquela esperança se foi. Mas e aí, desse momento da barriga, tu passa para a aviação agrícola? Como é que a aviação agrícola chegou em ti? Na verdade, a aviação agrícola sempre esteve presente, não era o objetivo. Mas, naquele momento em diante, eu trabalhava em uma indústria, que eu conto no livro também, e essa ideia da aviação agrícola, que sempre foi uma coisa apaixonante, começou a me bater na cabeça. Eu vou ser piloto agrícola, eu vou ser piloto agrícola. Mas, por incrível que pareça, meu pai não era apoiador, porque ele tinha um certo preconceito, até por desconhecimento, por ter perdido amigos na aviação agrícola, inclusive aqui em TAPES, nos idos de 70. E depois eu disse, não quero mais trabalhar em indústria, não quero mais ficar preso dentro de quatro paredes, vou ser piloto agrícola, e esse vai ser o meu objetivo. Continuei o meu treinamento, levei oito anos para juntar as horas de voo, por não ter condições financeiras de fazer tudo de forma muito rápida. Passava, enquanto eu estava na indústria, ainda de segunda a sexta, trabalhando na indústria, sábado e domingo dentro de um aeroclube. Então, foi oito anos praticamente de abdicar daquela minha vida de adolescente que todo mundo tem, de sair de noite, para focar na aviação. Após esse período, fiz o curso de piloto agrícola, e felizmente tive a oportunidade de começar aqui em TAPES, que é uma área muito boa para quem está começando na aviação agrícola, pela questão de ser plana, de não ter obstáculos, e de ter tido uma empresa, que consta aqui também, que me deu essa abertura na primeira safra, que é o grande baque. Tu sai de uma faculdade e vai entrar no mercado de trabalho. Aí tu imagina tu sair de um curso de piloto agrícola, não conhecer arroz, não conhecer lavoura, e ir trabalhar com isso. Não tinha nenhum contato com lavoura antes? O contato que eu tinha com a lavoura eram os canteiros que meu pai mandava eu capinar em casa. Então, esse era o meu contato. Eu não conhecia um pé de arroz, eu não conhecia um pé de soja. Então, tudo que eu conheci, eu conheci aqui já. E como é que foi o teu contato com o Vika, que é uma pessoa que também tem bastante influência na aviação agrícola aqui no município? E que, inclusive, é um dos personagens do livro, né? É, isso é segredo. Quem quiser saber vai ter que ler aqui. E posso dizer que o primeiro contato não foi muito amistoso, mas eu acho que como castigo ele tem que me aguentar até hoje. Até hoje, tem que ficar junto. Bom, como é que a gente faz para encontrar o livro do André? Bom, o livro tem duas possibilidades. Existe um site que se chama www.clubedosautores.com.br Lá, se tu colocar o nome do meu livro, ou tu colocar o meu nome, vai abrir a página do livro, onde tu vai poder optar por comprar ele no formato e-book ou comprar ele no formato impresso. E ele, daqui a uns 30 dias, vai estar disponível em outras plataformas, Amazon, Cultura, que tu também vai poder comprar. Compre o livro lá, faz o cadastro no site, compre o livro, paga por cartão, por boleto, vem pelo correio. E a gente está estudando a possibilidade de comprar alguns exemplares para ter aqui na cidade, de alguma forma, distribuir aqui. Tá certo. Então, está aí uma boa dica de cultura aqui no município. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história da aviação agrícola na vida do André, Oscar Schneider, você pode comprar esse livro ou vir conversar com o André aqui na Estilo Aviação também, né? Isso aí, eu estou sempre à disposição. O pessoal me conhece na rua, sou bem comunicativo, quiser conversar, tiver alguma curiosidade. Estou sempre à disposição e a gente aqui também. Não tem problema nenhum. Tá certo. Mais cultura você encontra também aqui na Lagoa TV. Acesse o site lagoaingresso.com.br e garanta o seu adesivo da Fundação Rebelo. Lagoa TV, fazendo arte aqui pela cidade também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto